Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 22. Como vencer o obstáculo? Não preciso. Então, sempre que alguém está vendo o seu produto, às vezes surge na cabeça assim Ah, eu não preciso disso daí, não. Não tem necessidade. Você precisa entender o motivo por trás dela dizer que ela não precisa. Às vezes ela não sabe que ela precisa ou, às vezes, ela não entende como o seu produto vai transformar a vida dela. Então, você precisa identificar qual desses pontos que é. Vamos pegar uma pessoa, por exemplo, que se alimenta mal. E você tem um produto para a pessoa melhorar a diabetes e tal, beleza? Mas ela não sabe que ela tem diabetes. Então, ela fala, não preciso disso. Por quê? Porque ela não sabe. Ela não fez exame. Ela não tem noção de que o sedentarismo dela levou a ter diabetes. Então, você precisa ali, às vezes, ou esperar ela descobrir que ela tem diabetes ou, então, de alguma forma, instruir essa pessoa a testar. Aí, ela testando, ela vai ver que ela precisa. E outra forma é, beleza, ela sabe que ela tem o problema, mas ela não enxerga como que você pode ajudar. Porque ela já faz outros tratamentos, ela já toma algumas outras coisas. Ela simplesmente não vê motivo para você comprar o seu produto. E aí, você precisa ser muito mais claro. Você precisa reorganizar a sua cópia para ela conseguir enxergar o valor que você está entregando para ela. Esse segundo caso é muito mais fácil. É mais uma questão de comunicação mesmo. E você vê onde que você está errando ali na sua argumentação. Tá bom? Então, vence esse obstáculo ou não precisa. E você vai conseguir vender mais. Um abraço, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.